Parecem chinelos normais, mas não são. A tradicional hospitalidade japonesa alia-se à tecnologia da Nissan e o resultado é surpreendente. Nesta pousada, os chinelos, mesas e almofadas estacionam sozinhos. Os objetos usados pelos hóspedes foram equipados com uma versão especial de estacionamento autónomo ProPilot Park da Nissan e com um simples pressionar de botão, arrumam-se nos lugares atribuídos. Tal como no novo automóvel Nissan Leaf, este sistema deteta os objetos à volta do veículo, permitindo aos condutores estacionar o automóvel no espaço selecionado.